Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje vamos com uma degustação copa a copa de dois rótulos da Glefidec. Trago aqui para vocês o 12 anos tradicional e esse Glefidec é aqui, que passa pelo método soleiro. Isso mesmo. Pessoal, estão curiosos para saber o que vai acontecer? Então, acomodem-se, sirvam a dose de uísque de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá pessoal, sou o Patrick Golarte. Como falei na introdução do vídeo, vamos com uma degustação copa a copa. Deu uma das destilarias de single malt na Escócia mais conhecidas, mais conceituadas, que é a Glefidec. Que eu, modéstia à parte, adoro, sou apaixonado pelos uísques deles. Inclusive, tenho um carinho todo especial pelo Glefidec, 12 anos. Pelo que eu me lembro, foi o primeiro single malt com idade declarada de 12 anos que eu bebi. E foi esse cara. Lembro quando eu comprei a garrafa dele, esperando, né? O que será que esse uísque vai trazer? E me recordo quando eu tomei ele, cara, assim, eu adorei, achei um baita do uísque. Aí eu, desde então, aqui no Pub da Forção dos Anjos, sempre a gente tem garrafas de Glefidec, seja o 12, seja qual for outra. Porque eu faço questão, eu adoro a personaria e trago hoje para vocês uma degustação copa a copa. Faz um bom tempo que eu queria fazer, que é colocar lado a lado o Glefidec, 12 anos, carro-chefe, né? Da testularia, com o Glefidec, que passa pelo método Solera-Watt. Esse método Solera-Watt é o tão famoso método Solera que a Glefidec usa e que faz parte dos 15 anos da testularia. Que, convenhamos, né? É um néctar. Meu filho de 15 anos é um verdadeiro néctar. Aí esse cara aqui, ele passa por o processo Solera. Lembrando que essa série aqui, Solera-Watt, ela tem três uísques, né? Esse aqui é o número 1, que é o Red Wine. Depois tem o número 2, que vai ser... Não vou me recordar. Acho que o 2 é o Cher e o 3 é o French Oak, que é a Carvalho Francesca. É bem legal essa série. Eu não tenho os 3 aqui, senão nós poderíamos fazer a degustação deles. Tive um, depois tive outro. E agora a gente tá com esse cara aqui, que eu acho ele bem legal. Vou servindo aqui pra gente, né? Pra não alongar muito o vídeo. Falar um pouquinho pra vocês... Ah, o aroma desse uísque é maravilhoso. Falar um pouquinho pra vocês, de forma resumida, o que é o método Solera. Na verdade, isso é algo um pouco difícil da gente explicar pra pessoas mais leigas, né? Sem um conhecimento mais específico desse tipo de produção. Isso se usa muito no mundo do Jerez, ou do Cher, né? Que é o vinho fortificado espanhol. Eles usam bastante esse método Solera pra fazer a maturação desse vinho, né? Fazer o envelhecimento desse vinho. Então, pra nós aqui, no uísque, é algo que não é tão utilizado. E a Glenfid, que ela usa com maestria esse método. Vou colocar fotos aí. A Glenfid, que ela tem uma soleira gigante, que é muito grande mesmo. É um barrilzão gigantão de madeira, de carvalho, né? E esse barril, ele nunca fica vazio. Eles estão sempre colocando uísques ali dentro. Então, conforme eles vão retirando uísques pra envase, ao mesmo tempo, eles vão colocando uísques lá dentro. É uma mistura infinita, né? Seria uma mistura, uma blendagem de single maltos da destilaria. Aí não tem idade, não tem nada, né? É realmente uma blendagem mesmo. Eles vão colocando single maltos ali. E dizem, né, que ali tem uísques antiguíssimos, uísques mais novos, e ali eles se misturam. E quando o Master Blender, Master Destiner, da Glenfid, acha que eles já estão no ponto pra fazer a uivaz, eles retiram uma quantidade e vazam e comercializam. Esse mesmo processo já vai entrando mais uísque dentro dessa soleira. É bem legal, é bem interessante colocar esquemas aí pra ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bem? Pra nossa demonstração, vamos lá. Primeiro com o Glenfidic, 12 anos. O que eu acho bem legal nesse uísque é quando a gente olha ele contra a luz, ele traz alguma característica de esverdeado na coloração dele. Isso eu acho muito bonito, cara. É um dos poucos uísques que trazem esse esverdeado na coloração. O corpo dele é um corpo médio, forma a coroa, escorre de forma mediana pra rápido. Então a gente olhando aqui de cima, a gente já enxerga esse esverdeado. É muito interessante. Esse outro Glenfidic, o Red Wine Soleira número 1, Soleira Watt 1, ele já tem uma oleosidade mais interessante, ele é um pouquinho mais oleoso, e a coloração é a mesma, é um amarelado esverdeado, os dois. É bem interessante, bem legal. Esse cara aqui é uma garrafa de litro, 40%, e esse cara aqui é uma garrafa de litro também, 40%. Tá bem? Vamos à degustação, as notas olfativas do Glenfidic, 12. Ah, cara, esse uísque ele é muito cheiroso. A primeira coisa que vem pra mim assim é pera, peras. A pera dele, ele é riquíssimo nesse esquisito, nesse frutado. Ele traz o dulçor, traz a baunilha, mas principalmente essa pera, ele traz alguma coisa de floral também, que lembra a flor de laranjeira, flor de limão, mas a pera, ela é incrível, parece que a gente tá cortando, pega uma pera, pera tradicional, verde, né, corta a pera, tem aquela pera puxada pro avermelhar, não é essa, é a verdinha mesmo. Ah, cara, muito cheiroso. Belo, uísque. O olfato é um belo, uísque. Vamos ver esse cara aqui? Faltou especificar pra vocês, né? Ele é um single malt, European bourbon, red wine cask. Tá, é os tipos de barril, né, que ele passa, na composição dele, no processo todo. Claro, ele vai iniciar o envelhecimento dele em bourbon, e aqui até tem um esquema, né, da soleira gigante deles, não sei se vai dar pra vocês enxergar, mas vai ter fotos aí no vídeo, dessa soleira gigante, que é bem interessante, e não traz mais muita informação, tá só isso, tá bem? Vamos ver no olfato? Ah, já muda bem. Esse aqui a gente já sente mais o aspecto de uva dele, ele já puxa pra... Ele tem essa pera de doze, mais leve, mas a gente sente o vínico, né, sente bem a característica de vinho tinto, né, daquela... da uva mais roxa, aquela uva mais... que larga mais tintura pro vinho, contribui com mais tintura pro vinho. São... e o olfato são legais, bem diferentes. Bem diferentes, bem legal. vou tomar primeiro, vamos com doze. Vamos lá, pessoal, vamos ver no palato quem traz. Cheers! Ah, como é bom! Ah, que o risco é bom! Que o risco é bom! Lembrando, tá, que a Glenn Philip, ela faz parte da William, Grants & Sons, é da Grants. Aqui é o single mouth da Grants. Tchê, mas esse Glenn Philip, doze anos, é muito legal. e ele sente oleosidade, sente bem a baunilha nele, e aí ele vai pegar esse frutado da pera e me traz alguma coisa em segunda, terceira camada, como se fosse raspas de casca de laranja. É muito gostoso! Não tem tantas nuances assim, né, traz três, quatro nuances, talvez alguma coisinha pegando chocolate, também. chocolate 40%, 50%, mais no final. Na verdade, o tempo de boca dele é médio, ali uns seis segundos, é um risco que não traz agressividade alcoólica nenhuma, ele se comporta muito bem, depois da deglutição, também bem tranquilo. E o que ele deixa para a gente, o retrogosto, primeiro a gente sente muito esse doce de cevada, né, depois aí vem a baunilha, a pera, e o retrogosto dele, para mim, seria como se nós pegássemos um pedaço de pera e molhássemos num chocolate derretido. Dá para comer. É delicioso, delicioso. É um dos single mouth, doze anos, que eu mais aprecio, é esse cara aqui. Vamos ver esse outro, então, o Red Wine, o que ele vai fazer para a gente? cara, coisa boa. Ele já leva mais para esse lado de frutas de uvas, né, ele pega um pouquinho da pera, mas é bem sutil, então a gente sente o quê? Ele toma ele, quando coloca o uísque na boca, a gente sente que ele preenche bem, o uísque carnudo. Depois a gente engole em álcool zero, a picância também não tem nenhuma, a gente sente aquele doce de cevada nele, como o doce, a pera, ela vem um pouquinho e depois ela sai e dá lugar a essas uvas tintas, né, e aí fica, trabalhando a uva na boca, lembra um pouco de framboesa também, o tempo de boca dele. Ele é menos persistente, fica uns 4 segundos, o que ele deixa de retrogosto é essa uva, aquela uva quase preta, né, aquela uva bem tinta mesmo, quase preta, aquele suco da uva, né, a uva macerada, assim, cara, isso é muito presente, e toques de framboesa também. É um uísque delicioso, muito bom, faixas de preço, eles custam quase a mesma coisa, esse aqui custa um pouco mais caro, é que não é sempre que a gente acha ele é venda, né, às vezes tu acha o 1, às vezes tu acha o 3, de vez em quando acha o 2, né, mas esse cara aqui, vocês vão estar pagando 350, 400 reais, garrafa de litro, tá, então vale a pena, esse aqui também, vocês encontram, ele é venda mais em garrafa de 700, né, mas, pegando garrafa de litro, vai estar uns 300 reais, tá, então se equivale, esse um pouco mais caro, mas eu carimbo os dois, são dois belos uísques, são ótimos, maravilhosos, pra faixa ali, até 400 reais, são uísques que vocês precisam provar, e se tiverem condições, ou tiverem em casa, os outros da série, dessa série aqui, coloque, na degustação lado a lado, aí, copo a copo, eu tenho certeza, que vai acrescentar bastante, na biblioteca sensorial, de vocês, tá bem, pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam, dar o like, que é de graça, não custa nada, ajuda bastante o canal, compartilhar com os amigos, comentem, digam, se gostaram do vídeo de hoje, o que vocês, acharam, dessa degustação, copo a copo aqui, até o próximo vídeo, obrigado, pela paciência, pela audiência de vocês, vou seguir, tomando meus Glyphedics, forte abraço pessoal, valeu, tchau tchau, até mais.